Quem acompanhou meus stories lá no Instagram, viu o perrengue que eu passei pra assistir o último episódio de Gen V. Porque foi simplesmente uma saga colossal de 58 horas sem energia, graças ao trabalho excepcional da Enel em 1. Não se preparar pra uma situação de crise como essa. 2. Demorar 3 dias pra resolver o BO. E 3. Soltar uma publicidade com o Felipe Tito no meio do caminho, ignorando que mais de 1 milhão de paulistas aí estavam sem luz. Uma incompetência sem precedentes que eu fiz questão de fazer uma cobertura, Então caso você ainda não tenha visto, me segue lá no Instagram, tá na aba destaques dos stories, você pode acompanhar minha saga inteira por lá. Mas o ponto é que foi o motivo principal dessa demora toda pra eu aparecer aqui com os meus comentários sobre o season finale de Gen V. Que poxa vida meu povo, olha, não é com alegria que eu venho aqui não, viu? Eu vi bastante gente dizendo que gostou demais de como essa temporada acabou e tá tudo certo. Eu não vou ser o mala sem alça que vai falar que é ruim, que o negócio foi uma bosta, porque eu não acho que foi. É só você se lembrar que eu passei os 3 primeiros episódios só descendo elogios e rasgando seda pra inúmeros pontos que eu, até então, estava achando realmente revolucionário e incríveis aqui em Gen V. E foi uma pena que a partir do episódio 4 e 5, alguns desses pontos que eu elogiei tanto lá nos vídeos passados, começaram a ser escanteados e descartados, cedendo espaço pra outros pontos que já são um pouco mais manjados e que eu, em particular, não sou o maior fã em uma série espinhosa. Tirando um pouco do brilho e da individualidade que Gen V teve pra mim como série independente e transformando ela no decorrer do caminho em uma espécie de extensão de luxo essencial de The Boys, tá ligado? Uma DLC obrigatória que se você não ver, você não vai entender mais nada daqui pra frente. E se tem uma coisa que a Marvel nos ensinou no meio do caminho, é que essa receita é muito perigosa. Mas eu vou falar um pouco mais disso no vídeo de hoje, meus amigos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, e esse é mais um episódio do quadro Refuse, o season finale de The Boys, e eu convido vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta. E vamos nessa! Muito bem, meus queridas e queridas, antes de começar, eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Passei por dias difíceis aqui em casa, mas graças ao seu like, a sua inscrição, ao clube de membros que eu tenho aqui no canal, eu consegui superar essa grande dificuldade. Mas além da tua ajuda, que eu já estou aproveitando pra pedir aqui no meio do caminho, eu também contei com a ajuda do patrocinador do vídeo de hoje. Ninguém menos do que Copav, porque afinal, carteado é pra todo mundo. Pra você que quer se divertir sem nada de eletrônicos, tomando uma cervejinha e jogando um truco maroto com os amigos, ou um poker, é pra você sim senhor. Ou pra você que tá tomando um vinhozinho e quer desafiar o seu intelecto jogando Paciência, Paciência Spider, Paciência dos 40 Ladrões, que foi o meu preferido até então, é pra você também sim senhor. Ou até pra você que quer um desafio em casal, jogando uma boa mão de canasta, eu sei que eu passei 56 horas sem energia, comprei 4 baralhos e eles tornaram a minha vida muito mais feliz. Então já se prepara aí e garanta o seu baralho Copag, o melhor amigo pra incompetência da Enel. E agora sim meus amigos, vamos entrar em Gen V, o episódio final, obviamente com spoilers aqui. Sendo que hoje meus amigos, diferente dos outros dias, é importante eu deixar claro aqui que eu não condeno mesmo, e não julgo mesmo quem amou essa temporada e essa série como um todo, tá legal? Eu acho Gen V extremamente competente, uma série muito boa, muito bem produzida e com um driver central muito bem definido. A questão é que, pra mim, na minha experiência e tudo que eu vou falar a partir de agora, reflete a visão de alguém que achou que iria ver uma coisa por conta dos 3 primeiros episódios, e que algumas dessas coisas foram um pouco abandonadas ali no meio do caminho. E as coisas que sobraram são um pouco daquelas que eu gosto menos em uma série spin-off, tá legal? Mas nada de errado com quem gostou, acho que é uma questão de gosto pessoal aqui no caso de hoje, fechou? Então vamos lá. Recapitulando brevemente os meus comentários sobre os episódios de 1 a 3 que eu soltei em um vídeo de algumas semanas atrás aí, e que dentre inúmeros pontos que eu elogiei, um deles foi a sensação de uma série adulta dentro de um cenário adolescente. E o que eu quero dizer com isso? Que Gen V tem personagens adolescentes vivendo em um cenário adolescente, que é uma universidade, com problemas adolescentes, mas ela não me pareceu por momento algum uma série adolescente. Poxa vida, basta pensar que nos primeiros episódios ali, se construiu toda uma situação com a protagonista, a Marie, sobre ela ter matado os próprios pais, e depois ter afastado a irmã no processo. Aí tinha toda a situação da grilinha, que buscava aprovação dos outros por meio de vídeos na internet e tudo mais, coisa que ela não conseguiu ter com a sua própria mãe. Aí também tinha o outro cover do Magneto lá, que sentiu uma obrigação em seguir os passos do pai bem sucedido e tudo mais. E além dessas tramas não terem tido conclusões dignas, ao meu ver, mas o ponto central que eu quero trazer aqui é que por mais que os personagens eram adolescentes, as tramas e a temática toda do seriado não eram adolescentes. Nos três primeiros episódios, a gente não teve um grande romance proibido sendo surgido entre os protagonistas adolescentes. Nos três primeiros episódios, a gente também não teve nenhum caso de talaricagem, de amigo pegando ex de outro amigo e blá blá blá, coisa de adolescente. Nos três primeiros episódios, a gente também não teve nenhum tipo de preocupação dos alunos com as provas finais, que são coisas de adolescente. E eu tinha achado isso excelente, cara. É uma pena que isso não durou até o episódio 8. No episódio 5, já teve romancezinho biruleibe entre a Marie e o barra a Jordan ali, né, no melhor estilo malhação, porque eles acordam juntos sem muita memória do que rolou e ficam climão pelo resto do episódio inteiro. Aí depois no episódio 4, se eu não me engano, tem toda uma trama de que o Magneto tava pegando a Kate antes mesmo do tocho humana lá morrer. Aí tem outro episódio que parece um filler por completo, porque todo mundo meio que perdeu a memória e eles precisam ir lembrando do que aconteceu, só pro episódio acabar exatamente do mesmo jeito que ele começou, só com alguns dramas infantis ali no meio, umas briguinhas bestas. Então assim, teve um pouco de enrolação a partir do quarto episódio, tá ligado? Coisa que os três primeiros não tinham tido. E eu entendo que tem gente que gosta disso e tá tudo certo, só não é o meu caso. E antes que você venha comentar aqui embaixo e passe vergonha dizendo que isso não existe, que foi uma interpretação minha, cara, faz uma reflexão simples aí você. Por que você acha que a Prime Video soltou os três primeiros episódios de uma vez e segurou uma semana pra soltar o quarto? Pensa aí. Por que logo no quarto que começam essas putarias de malhação aí, cara? Então eles deram um tempinho pra gente dar uma animada, uma hypada e não querer desistir do negócio. É bem simples, é uma estratégia muito funcional. Comercialmente, faz todo sentido. Mas muito bem, vamos seguir. Segundo ponto que o Rafa de cinco semanas atrás aí elogiou lá no vídeo dele e foi o mistério sobre a tal floresta, uma instituição de pesquisa em supers que rolava embaixo do prédio da escola e que a gente ainda não sabia muito bem o que era, além do fato de que eles estavam experimentando em jovens super-heróis. Bom, oito episódios depois, na verdade cinco episódios depois, quais são as informações que eu tenho agora sobre a floresta? Olha, é meio que isso aí mesmo, viu? Não evoluiu muito em cima disso, sabe? Tipo, a gente tem uma ou mais cenas ali do médico explicando o esquema todo, o que eles estão fazendo lá. Rola, obviamente, uma conclusão em que a Kate e o Sam libertam geral lá. A gente finge que não foi uma cópia direta de X-Men. Fica meio subentendido que eles acabaram com toda a operação ali, mas em termos de expansão de mundo, eu tô dizendo, muito pouco foi evoluído a partir do que a gente já sabia nos três primeiros episódios. Mas tudo bem também, não é algo que eu condeno, tá ligado? Até porque o próximo ponto que o Rafa do passado comentou, elogiando muito, eram os personagens. E olha, aqui eu devo dizer, de maneira muito positiva, que a série se manteve coerente até o final. Eu continuei empatizando por aquelas pessoas, torcendo por elas, sentindo seus dramas e desafios, e por mais que por nenhum segundo sequer eu acreditei que a Kate tava no time dos mocinhos, tipo, nunca, nem no episódio número um, ainda assim eu acho que a jornada dela foi muito bem construída, sabe? Os personagens e os seus dilemas foram bem conduzidos e foi principalmente o que me deixou interessado pra acompanhar de envia até o final. E aí, por fim, meus amigos, o Rafa do passado elogiou que, pelo menos naquele comecinho, parecia que nós estávamos diante de um spin-off, como eu, no meu particular, julgo que deva ser um spin-off, sabe? Ou seja, uma série que se passa no mesmo universo do que a série original, mas que não depende em nada da original, e nem interfere em nada da original. Isso, pra mim, é um spin-off. Porque se uma coisa começar a interferir na outra, aí já não é mais spin-off, tá ligado? Não é mais um bagulho à parte. Aí começa a ficar uma temporada 1.5, tá ligado? Tipo assim, se eu tiver que assistir Better Call Saul pra entender a última temporada de Breaking Bad, que é a série original, aí Better Call Saul já não é mais spin-off, porra. Aí vira um Breaking Bad temporada 6.5, cara. E nesse aspecto, eu acho que Gen V cagou muito forte. Novamente, eu reforço, eu entendo. Se esse foi um dos pontos que fez você amar a experiência e gostar muito, eu não acho mesmo que você tá errado. Só não é o meu estilo preferido de storytelling. E do que eu tô falando? Do fato de que toda a treta da temporada é resolvida com a chegada do Capitão Pátria nos últimos cinco minutos de série, que dá uma laserzada na Marie e na galera, que acordam presos em uma nova floresta ali embaixo. E aí, numa cena pós-crédito, a gente tem o Butcher meio que chegando na floresta antiga e descobrindo tudo, sugerindo a possibilidade de que talvez haja uma união dos personagens ali. Tanto o Capitão Pátria, que provavelmente vai se juntar com a Kate e com o Sam, quanto com o Butcher, que provavelmente vai encontrar a molecada que tá presa. E assim, é legal eles aparecerem? Cara, eu acho que é legal. Mas não nesse contexto, cara. Tipo, não desse jeito. Não pra mim, pelo menos, sabe? Chame de easter egg, chame de referência, chame de participação especial, chame da puta que o pariu. Eu chamo de erro, cara. Eu chamo de falha. Não é assim que você conclui a trama de uma temporada, sabe? E não é por meio de uma participação especial que você vai mascarar o fato de que sua série não teve final, porra. Pra mim, uma participação especial legal é a do Soldier Boy, lá no episódio 5, acho, se não me engano, né? Que vem como uma manifestação de sonho, que diverte o espectador ali com algo metalinguístico e tal, que não atrapalha na condução da história e serve até de punch cômico. Agora, pensa comigo, cara. Você acha legal mesmo a gente ter uma série de 8 episódios que tá estabelecendo um problema ali, sendo construído, pra que esse problema seja resolvido com um personagem que vem de uma outra série e que resolve tudo em 2 minutos off-screen? A gente nem vê o que acontece. Você acha isso legal? Aonde que você acha isso legal? Eu não acho muito legal, não. A minha sensação é de que me roubaram o final dessa série, da mesma forma que eu senti no episódio final de Cavaleiro da Lua lá, em que tudo vai se encaminhando pra uma situação que os roteiristas me tiraram o privilégio de assistir. E mais ainda, a partir desse final, é possível, a gente pode supor, que as coisas vão começar a ter relação uma coisa com a outra. A trama de The Boys interfere na trama de Gen V? A trama de Gen V interfere na trama de The Boys? Isso é ruim? Cara, não necessariamente, mas você há de concordar comigo que é uma jogada muito arriscada. Porque se você tá com duas séries ali se passando no mesmo universo, mas cada uma no seu quadrado, cada uma com a sua trama e tal, elas podem funcionar pra públicos diferentes e são independentes. Cara, tá tudo certo. Eu posso gostar muito de Gen V e não gostar de The Boys, eu posso gostar demais de The Boys e não embarcar muito em Gen V, nada interfere com nada, tá tudo certo. Agora, a partir do momento em que eles começam a misturar as coisas, vira um bololô só, é o que a gente tá vendo hoje em dia aí com o MCU, né gente? A galera que reclama do MCU, incluindo eu, por muitas vezes, não reclama de obras específicas ali, a gente fala do MCU. Porque meio que é um bagulho só, tá ligado? É um grande bololô ali com episódios separados de uma grande história. Tudo é tão interligado que parece um bagulho só mesmo, tá ligado? E aí quando vem um Guardiões da Galáxia da Vida ou um Lobisomem na Noite, que são obras mais individuais ali, eles infelizmente acabam entrando no bololô que a própria empresa construiu. E eu temo em como isso vai ser impactado no futuro de The Boys, que é uma série que eu particularmente gosto muito mais. Eu não gostaria de ver na próxima temporada de The Boys, por exemplo, uma grande participação desses personagens aqui de Gen V, interferindo na trama que eu já venho acompanhando há três temporadas pra The Boys. Isso não me agrada. Mas eu não vou usar isso como reclamação, nem como critério de nota, porque ainda não foi algo que aconteceu, não é mesmo? É só uma suposição que eu torço pra não acontecer. Então dito isso, meus amigos, quais são minhas considerações finais aqui pra Gen V? Olha, eu diria que o saldo foi positivo. Eu não desgostei de Gen V por momento algum. Mas eu admito que fiquei um pouco decepcionado por algumas escolhas narrativas do grupo de roteiristas que perderam muitas oportunidades e que acabaram migrando um pouco a atmosfera que a série tinha no começo pra o que ela entregou nesse final. Eu acho que eles abriram mão de um universo próprio mais focado naquele grupo de pessoas e naquele problema da universidade e acabaram expandindo pro macro, pra mais um campo de atuação da Vought e do Sete com Capitão Pátria e os caralho. Eu acho que eles abriram mão dos problemas um pouco mais maduros, adultos e íntimos ali dos personagens e cederam um pouco mais pra aquelas traminhas feelers, adolescente no meio do caminho. E tudo isso culminando em um clímax que me pareceu tão estranho e tão sem emoção que eu não duvidaria que uma página de roteiro caiu no corredor dos roteiristas ali e a galera não percebeu e gravou tudo do mesmo jeito. Parece que faltou algo, cara. Muito pouco foi respondido, muito foi deixado pra temporada seguinte e eu terminei de assistir o último segundo desse episódio final de Gen V com uma sensação do tipo Ufa, gostei. Fechamos um ciclo legal e agora vamos pro próximo. Não. No caso de Gen V eu fiquei mais do tipo Ué, mas será que são oito episódios mesmo? Será que não tem mais um aí não? Não, é oito mesmo. Poxa, foi só isso. Não posso dizer que não gostei da experiência inteira porque seria mentira mas eu não tenho dúvidas em afirmar que pra mim Gen V começou muito melhor do que terminou e que no final das contas eu diria que foi uma belíssima edição de catálogo da Prime Video mas que eu estava com uma expectativa um pouquinho maior pela forma com que a série começou. E agora é claro que eu quero saber de vocês o que acharam de Gen V gostaram? Não gostaram? Comenta tudo isso aqui embaixo pra eu saber se curtiu o vídeo não se esqueça de deixar o like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra falar das próximas novidades muito obrigado pela gente de todos e até a próxima.